Bom mano, bom mano, muito bom. Acabou. Pegue o ump mano, pegue o ump. Bom. Sem ice mano. Sem ice, sem ice. Sem arma de arma. Usa o ump mano. Sem arma de arma. Oh meu. Oh my god. Good blood. Good blood. Good blood. Good blood. Nice to meet you. Oh my god. Blasch bruh. Only red is going on. One more. What is the one who is attacking Blasch bruh? More damage. Oh my god. Oh my god. Blasch bruh. Oh my god na greve. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Muito bom. First. O que ele era chato? E agora o que o balanço fez o 7, mas o velho ganho com a bola? É muito bom pessoal. O india O.P. é chate em igbo. É isso aí, cara. O que é isso? Eu estou com o cara que eu estou com a mão de minha mão O cara, o cara, ele tá com a mão de quem? O cara, o cara está com a mão de quem? Ele está fazendo o cara Eu estou com o cara de copanhe de fazer o cara Não é que eu estou com a mão de quem? o que eles estão fazendo? vamos ver vamos ver o que eles estão fazendo? ohohoho muito louco como eles dizem que eles estão fazendo? não eu estou vendo não eu estou vendo oh meu Deus ele está fazendo a resposta ele vai dar a resposta para o jogo ele mostra o jogo para o stream ele está fazendo muito risco O que ele está sentindo a glue wall? ele estava sentindo a excesso como é que ele tornou a glue wall... bláis ela api que ficou em um dia um cato